Prosseguindo no estudo de História da Igreja 2, estamos concluindo a lição número 3 e vamos agora ao nosso exercício de revisão. A questão número 1 diz, a sede da Igreja Católica é dedicada a que divindade romana? A resposta correta é a primeira opção, a divindade chamada Vaticanos, então hoje é chamado de Vaticano, a sede da Igreja Católica. Pergunta número 2, qual a estratégia do dragão após a organização da Igreja Católica? A resposta correta é a quinta opção, perverter a doutrina. Ou seja, nesse tópico eu expliquei para vocês que a Igreja Católica, até um determinado ponto, a Igreja Católica, não, digo, o inimigo até um determinado ponto, ele perseguia, matando os cristãos. Então, a partir da Igreja Católica, eles, além de perseguir os cristãos, eles vão também perverter a doutrina dos cristãos. Questão número 3, como foi formada a Igreja Católica? A resposta correta é a primeira opção, bispos traditores. Lembre-se o que significa isso. Eram bispos que aceitavam participar de culto pagão para não morrer, culto que envolvia possessão demoníaca. É por isso que nós estamos vendo, estamos estudando o ano 360 da Era Cristã, e envolve um monte de heresias. Como que essas heresias surgiram nesse período? Através desses bispos, né? Então, é a primeira opção, bispos traditores. Questão número 4. Como a profecia do Apocalipse caracteriza os líderes da Igreja Católica, chamados de Papa? A resposta correta é a sexta opção, dominadores do povo. Questão número 5. Qual foi o primeiro passo para organizar o papado católico? A resposta correta é a quarta opção, o bispo de Roma reivindicar supremacia sobre as outras igrejas. A Bíblia em nenhum momento descreve que teria uma igreja que seria supremacia, ainda mais que estivesse em Roma. Mas se ainda fosse uma igreja de Jerusalém, talvez esse argumento poderia ganhar algum sentido, né? A resposta correta é a sexta opção, Donato, pastor Donato, das igrejas anabatistas da África. Ele é que desafiou o imperador, acabou exilado, né? Pergunta número 7. Por que Juliano tentou restaurar o paganismo? A resposta correta é a sexta opção, o imperador católico havia massacrado a sua família, ou seja, ele tinha uma revolta contra os católicos, uma revolta contra os cristãos, resultando nessa exclusão dos católicos e a total paganismo. Obrigado, gente. Obrigado.